Jaqueline 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 Mocinha descabelada Que acabou de acordar Só pensa em vídeos É o papai dormindo Isso é ser o pai Isso é ser o pai Não aguento Fala oi Jaqueline Precisa de mais nada né filho Usa o meu canal Para quem não me conhece Eu me chamo Jaciara E hoje vai ser se arrumando com a gente Vamos para onde Jaqueline Vamos para o carnaval Então Agora a gente está no lixo Não é mamãzinha Mas assim eu estava dormindo Mas num passo de mágica A gente vai estar pronta para o carnaval Vamos para onde? Marte lendo as crianças Ó, quem não se inscreva Já se inscreva Deixe seu joinha Que toda semana tem vídeo Gente, é isso aí Beijinho Estamos eu e a Jaqueline aqui Pronta Olha o look da Jaqueline Jaqueline, olha Olha Nossa pequena borboletinha Tá linda, meu amor Vem aqui com a mamãe Vem cá Olha Estamos pronta Vamos na matinê? Vamos Primeira matinê da Jaqueline Vamos lá Saqueline 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 Música 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 Tchau, tchau.